Só para deixar claro, os bancos estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou, de antecipar um crédito presumido, a razão de um para um, para cada real descontado. Esse é o estímulo que está sendo dado para os bancos. Então, se ele tem uma dívida de 10 mil reais e o banco fez um acordo de 10 mil reais por três, esse 7 mil reais de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Esse é o estímulo. É diferente dos demais credores não bancários que vão para um sistema de leilão que vai ser feito assim que o sistema for carregado com todos os débitos inscritos nas empresas de proteção ao crédito. Aí o estímulo é diferente. O estímulo, no segundo caso, é o aval do tesouro para dívidas até 5 mil reais de pessoas cuja renda é de até 2 salários mínimos. Essa é a diferença de tratamento entre um caso e outro. O programa que não tem precedente, razão pela qual também teve que se desenvolver todo um sistema de operação que não existia, a gente não tem, nesse momento, estimativa de, por isso que nós aportamos um valor de recursos para o aval, que já está reservado do orçamento e que pode, inclusive, ter que ser complementado se o sucesso do programa for superior ao que está se imaginando nesse momento. Mas nós estamos estimando alguma coisa em torno de 7,5 bilhões de reais só de aval, o que pode significar o cancelamento de uma dívida quatro vezes maior do que isso. Essa é a estimativa preliminar do programa. Então, nós podemos estar falando de cancelamento de dívidas da ordem de 30 bilhões de reais.